Cada vez mais a temperatura está caindo, mas o Plaza Center está aquecendo Toledo e região, com ótimos preços e lançamentos quentinhos. Da coleção outono e inverno dois mil e dez. Tem para ele, tem para ela e para os baixinhos também. Não passe frio, passe no Plaza Center Confecções. Nas sete de setembro, Toledo. Preço bate o ano todo e a qualidade que você merece. Preço bate o ano todo e a qualidade que você merece.